Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium Proton Editora Olá caros telespectadores do programa O Homem Universal. Então estamos dando continuidade na programação de hoje sobre a análise e comentários do livro O ABC da Trilogia Analítica, O Psicanálise Integral. Então, doutor Kepp? Eu queria pôr um cartaz aí para explanar melhor o que acontece com o ser humano. Estão lendo aí? Só enxerga as más intenções quem tem boas intenções. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que para o indivíduo ver a parte negativa dele, porque é importante que os senhores percebam que não existe pessoa alguma que não seja neurótica. Aliás, um princípio básico da psicopatologia é que não existe pessoa totalmente sã. Aí depende de graus, né? Um grau inferior é uma doença física, um grau médio é uma neurose. E um grau mais elevado de doença, então, é a psicose. De maneira que, para o indivíduo chegar a um grau mais elevado de doença, é sinal que ele não vê nada de errado nele. Que ele não vê nenhuma má intenção nele. Então, o que acontece é isso. Se o indivíduo está no bem, se ele tem boas intenções, então ele vê as más. Agora, se ele não está muito no bem, se ele é um indivíduo muito mal intencionado, quase só mal intencionado, então ele não consegue ver as más intenções. Por exemplo, um criminoso, um indivíduo muito grave, com problemas de delinquência grave, ele tem muita dificuldade em ver a sua delinquência. Por isso que ele comete crimes, enquanto que o indivíduo, vamos dizer, mas são, vamos dizer, o santo, então vê as delinquências dele. O que é o indivíduo são, o santo, né? É aquele que vê as próprias delinquências, os próprios problemas. Então, põe mais uma vez esse cartaz aí para os senhores recordarem o que está escrito. Só enxerga as más intenções quem tem boas intenções. Agora, em seguida, eu quero colocar uma outra, outro cartaz, que mostra aí uma má intenção que geralmente o ser humano não percebe. Veja lá. Notem que uma mulher está jogando álcool, né? Vinho. Uma taça de vinho no vestido da outra. Então, isso parece algo, assim, casual, mas evidentemente é a má intenção. Ela está atacando a outra pessoa de um modo, assim, escondido, vamos dizer. Então, o que acontece nessa questão fundamental de psicopatologia é como o próprio Freud falou, a questão fundamental da inveja, né? A gente pode unir a inveja à megalomania. E aí, então, o indivíduo começa com todas as doenças. E se é uma inveja, uma megalomania muito alta, a pessoa está numa psicose. Por exemplo, uma depressão, uma psicose maníaco-depressiva, um indivíduo depressivo, ou então obsesso, ou então indivíduo epilético grave, né? Um indivíduo até esquizoparanóico grave, esquizofrênico, ele tem um grau de arrogância muito grande. Eu posso dizer que não existe pessoa alguma que seja doente e que seja boa. Que o sinal, por exemplo, da dificuldade que a pessoa tem em vez de seus problemas, com a dificuldade dela ser boa, ela começa ou doença física, alguma doença física, ou neurose, ou doença psíquica. Então veja, na história da civilização, né, como houve pessoas assim que aparentemente são geniais, mas cometeram, vamos dizer, até delinquência na história da civilização. Veja esse cartaz aí. Adam Smith, ele colocou o capitalismo, né? A sociedade inglesa estava num grande desenvolvimento com as indústrias, porque a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos, depois foi para a Europa, para a Europa Central, para a Alemanha, França, Itália. Então, Adam Smith, quando começou essa grande Revolução Industrial, esse progresso incrível com as máquinas, que ia libertar o ser humano do trabalho, pelo menos o mais pesado, né? Acho que a pessoa prefere muito mais que as máquinas trabalhem para elas do que elas trabalharem. E o progresso industrial iria levar o ser humano a usar as máquinas para o trabalho, em geral, né? Como deve acontecer nas regiões mais adiantadas, né? Nas indústrias, nas empresas mais adiantadas. No entanto, Adam Smith aí colocou a questão do lucro, né? Do indivíduo usando o outro, para o outro trabalhar para ele. Então, e aí começou o recesso da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que era tão bonita, aí parou. Então, quando a gente fala atualmente, por exemplo, a questão da globalização, né? O que que seria a globalização? Então, a maior parte acha que a globalização é um processo de levar, vamos dizer, o progresso para toda a humanidade, né? E o que que acontece na globalização é mais uma mediocrização. Porque o que acontece é que as pessoas que têm muito poder, assim, capitalista, econômico, Eles querem dominar o povo através de um estilo de vida muito medíocre. Então, eles bricaram a civilização. Então, globalizar, quer dizer, nivelar para o baixo, né? Senhores vejam, Paris, antigamente, era uma cidade incrível, maravilhosa. Londres, agora é uma cidade cheia de crimes, de briga, de dificuldade, de falta disso, falta daquilo. Então, a globalização é um processo de, como Adam Smith fez, de brilhar a civilização. Agora, eu gostaria de pôr um cartaz aí para elucidar melhor, veja aí. Tem um famoso pensador, né? Ele é profeta, Salomão, né? Que falou das vaidades e das vaidades. Tudo é vaidade, né? Isso no Eclesiastes, na Bíblia, né? Ele era um profeta judaico. Então, ele mostrou que o ser humano, o principal problema é a vaidade. Que o ser humano faz tudo para a vaidade dele. Veja aí, isso foi muito antes até de Cristo, do cristianismo. Depois eu pus lá, veja em seguida, corrupção das corrupções. Tudo é corrupção. Então, por que que o ser humano vive na corrupção, né? O que que é corrupção? O que que é uma delinquência? O que que é uma doença? Veja em seguida, no cartaz, que o indivíduo tem amor pelo dinheiro e não pelo trabalho. Se o indivíduo coloca o dinheiro acima do trabalho, se ele não vai trabalhar por causa do trabalho, mas por causa, vamos dizer, só do dinheiro que ele vai ganhar, ele é um indivíduo corrupto. O que dá mesmo honestidade para a pessoa, valor, é o trabalho que ela pratica. Então, eu quero dizer o seguinte, né? Que o ser humano, ele foi colocado neste mundo, quer dizer, nós vivemos para fazer aqui, vamos dizer, o reino, né? O reino de Deus para o ser humano. Aquela oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vontade dele lá como é feita aqui. E que venha para nós o reino dele. Essa é a função do ser humano. O ser humano foi colocado no mundo para fazer aqui um reino divino, vamos dizer, material, um reino divino, como o mundo é. Então, essa questão que muitos têm de achar que aqui tem que ser pobre, é contra, vamos dizer, é uma corrupção, é contra o bem, é contra a virtude. Ou então, muitos acharem, por exemplo, que a pessoa tem que sofrer aqui, é uma corrupção, compreende? Nós fomos colocados aqui para fazer esse reino o mais semelhante possível com o ser divino. Essa é a nossa função. Porque depois que a gente for embora, e veja, até nisso o ser humano se corrompe, porque muitos deles querem ir embora depressa. Até muitos santos, né? Não querem enfrentar a dureza aqui do mundo. Não querem se livrar logo para ir para o céu, como se fala. Ou então, ou suicidas, né? Que não querem enfrentar os problemas aqui. Então, o ser humano foi colocado aqui para fazer aqui um reino, assim, vamos dizer, material, um reino social, um reino igual ao reino divino. Essa é a função nossa. Então, o valor do ser humano é se ele luta para fazer isso ou não. Então, veja em seguida no cartaz, que um exemplo de corrupção, né? Das mulheres, né? O uso de salto alto, né? Corrupção ao corpo. Ou então, no emprego público, né? Só bate o ponto e não aparece no trabalho. Ou então, ali, casar pelo dinheiro, né? Que é casar com um homem rico ou com uma mulher rica para não fazer nada. Ou então, comer demais, né? Pessoa que come demais ou de menos. É uma corrupção. Agora, veja, gente. Cada dia, cada semana, cada ano, o ser humano quantas corrupções comete. Vamos ver lá o restante do cartaz. Excesso de sexo é rejeição ao afeto. Depois, o amor desbragado pelo dinheiro, que é também uma corrupção. De maneira que eu quis mostrar isso para os senhores para dizer qual seria a função nossa neste mundo. A função nossa, que nós entendemos, é fazer com que o ser humano crie aqui uma condição ideal, maravilhosa de vida. Valorizando a matéria, valorizando o social, valorizando o mundo e não querendo ir embora logo lá para o reino de Deus. É fazer aqui um reino de Deus para o ser humano. De acordo? Que é o que deveria ter sido feito desde o início, né? Que não pode até agora. Tá bom. Então, voltamos dentro de instantes para a nossa programação de hoje. A CIDADE NO BRASIL Na trilogia analítica, o amor é o primeiro dos elementos do ser humano, do triângulo humano, do sentimento, pensamento e ação bonita, que é a estética. Então, o amor é a base de tudo. Para a CAP, a energia do amor é a que gera, inclusive, o verdadeiro pensamento. E só o amor. Porque o amor é o único sentimento verdadeiro que existe no ser humano. Sentimentos ou pseudo-sentimentos como tristeza, raiva, são emoções, são mais atitudes patológicas que atrapalham o verdadeiro e único sentimento que é o amor. Em Nova Iorque, uma vez eu dei uma conferência a respeito do hormônio do amor. Querendo dizer que na nossa farmácia interior, os sentimentos de amor, eles têm um poder fantástico de curar as pessoas. Porque é o sentimento de afeto que propicia uma energética equilibrada. Mesmo ele elicia a produção de substâncias que são totalmente favoráveis à nossa psico-imunologia. Portanto, esse sentimento não pode ser confundido com a libido, com o amor sexual, com a paixão sexual. Essa confusão leva muitas pessoas a se desviarem do verdadeiro caminho do amor, que é o desejo em realizar o bem. Amor e bondade são sinônimos. Assim como Kiep compara que no ser humano o sentimento de amor é correspondente a Deus Pai, na Santíssima Trindade, e a teologia, no campo do conhecimento e da atividade na sociedade humana. A verdade seria a filosofia e Deus Filho e a consciência, a estética ou a ação boa corresponderiam ao Espírito Santo e à ciência nos outros elementos. Portanto, é muito importante que nós nos conscientizemos de toda a atitude que atrapalha a nossa vida afetiva. Porque sem amor nós não vamos pensar corretamente e muito menos vamos ter uma vida, uma realização dentro da realidade. Então, a etiologia das neuroses foi estudada durante muito tempo. E, finalmente, o próprio Freud, quando ele já tinha uma certa idade, ele começou a pôr em dúvida até, por causa não só dele próprio, desconfiar, mas o próprio, aquele psicanalista suíço, né, começou a mostrar para ele, que é o Jung, que a questão do sexo não era fundamental e que isso prejudicava muito o conhecimento da etiologia das neuroses. Então, ele, em visita aos sanatórios, ele começou a notar que lá no sanatório o problema não era tão, assim, sexual como ele imaginava, mas o problema dos doentes mais graves era mais interno, ligado à questão da inveja, né. E ele, desenvolvendo esse tema, ele teve seguidores importantes. Veja uma delas aí, qual é. É Miranin Klein. Ela era de Viena, né, ela se mudou depois para a Inglaterra e ela foi adepta fiel dessa ideia e conseguiu um bom resultado, principalmente com os doentes mais psicóticos. Depois surgiu uma outra pessoa na Inglaterra, que foi discípulo dela, veja, Wilfred Bion. E ele também desenvolveu muito a questão da inveja. Então, ficou praticamente a psicanálise dividida entre a questão freudiana, sexo e a questão de Klein, né, a questão de sentimento ou de antissentimento, porque a inveja não é um sentimento. O sentimento, como os senhores sabem, é o amor, né. A pessoa que tem amor, ela age de modo racional e a pessoa invejosa age contra a razão. Veja alguns exemplos que eu coloquei aí no cartaz seguinte. O que seria uma atitude invejosa, né? Veja lá, no homem, uma atitude invejosa quando ele rejeita a mulher e a mulher rejeita, em segundo lugar, o homem. Agora, aí é a base também da questão homossexual, né, no homem, a questão do lesbianismo na mulher. O homem que rejeita a mãe, né, principalmente a mulher, ele, vamos dizer, começa a ter uma atitude assim mais feminina, porque ao mesmo tempo que rejeita, vamos dizer, que rejeita a mulher, ele se identifica. Então, ele se identifica e se coloca na posição feminina na vida. A mesma coisa a mulher, quando rejeita, vamos dizer, o pai, né, ou então quando ela, vamos dizer, rejeita a posição dela, a feminina, ela se coloca idêntica ao pai. Aí é a posição lesbiana. Veja em seguida aí, é muito comum o ataque aos pais dos filhos por causa da inveja e também o ataque dos estudantes a seus professores, né, aos mestres. E veja atualmente que há muito disso por causa de um entendimento ruim da psicopatologia, né. A psicologia moderna, ela costumou colocar a culpa dos problemas no mundo exterior. Então, o que aconteceu, né, na pedagogia, na educação, os filhos começaram a pôr a culpa principalmente dos pais. Notem que geralmente as pessoas imitam mais os defeitos, a patologia dos seus pais ou das pessoas mais velhas, dos professores. Agora, veja continuando o esquema, o povo em geral pode rejeitar as pessoas de talento, gênios ou santos por inveja. E na questão profissional, veja lá, que rejeita o trabalho, né, a pessoa que nunca quer ficar onde está, né. Notem que pessoa muito invejosa, ela nunca fica só naquilo que ela tem que ficar. A pessoa mais equilibrada, ela fica a vida toda naquela função, criando coisas incríveis. A pessoa invejosa nunca fica naquela função. Ou faz uma coisa, depois faz outra, depois faz uma quarta, e se não está contente com a quarta, não faz nada, ou então volta na primeira. A instabilidade é por causa da inveja. E veja no cartaz ainda, na direção, os líderes, né, os governantes não sabem dirigir os subordinados. E na família, né, não consegue dar boa orientação aos filhos. Vamos ver agora a questão das perguntas. O amor para o Dr. Norberto Kepp é a base de tudo, o fundamento do próprio conhecimento. Então, vamos dizer que a energia escalar, quando chega no cérebro, na cabeça da pessoa, a primeira coisa que forma é o sentimento. E como a Dra. Cláudia escreve neste livro, o único sentimento real é o amor. Porque os outros, inveja, ódio, raiva, são antissentimentos. Então, é esse sentimento que se forma aqui no hemisfério direito que vai formar o pensamento no esquerdo. Então, nós vamos dizer que o amor forma a lógica, o conhecimento e a base de toda a ação da pessoa. Então, ele diz aqui assim, só o amor é capaz de tolerar a consciência do próprio mal e de terceiros. Então, isso assim, com a minha relação com o meu parceiro, por exemplo, eu percebo que, às vezes, a gente acha que não vai ter paciência para aguentar o defeito do outro, os erros da outra pessoa. Aí, se a gente não tiver esse amor, essa tolerância, essa paciência com o próximo, então eu também não vou ter comigo mesmo para aguentar os meus defeitos, para ter paciência com os meus problemas. Eu acho que a questão principal, assim, referente à psicanálise, é justamente essa, que todas as pessoas, elas acham que elas são amorosas, afetivas, que elas dão muito afeto ao outro. E, justamente, a psicanálise vai mostrar para a pessoa as atitudes que ela tem, não amorosas, as atitudes que ela tem de se enganar a esse respeito. Então, eu acho que isso que é o mais importante, que a psicanálise, ela tira a pessoa daquela ideia que ela tem a respeito de si mesma, porque a gente pode pensar o que quiser a respeito de nós, e leva a pessoa a ver quem ela é mesmo de uma maneira mais honesta. Como reconhecer uma pessoa que tenha inveja? Veja um cartaz que eu vou colocar aí. Olha lá, o invejoso, né? Ele sempre deseja ser outra pessoa. Ele nunca quer ser aquela pessoa que ele é. Nunca está contente com ele mesmo. Então, esse é um sinal de inveja, porque ela sempre imagina que outra pessoa, que em outra posição, ela vai estar melhor. E ela nunca quer ficar com ela mesma. Veja ainda o cartaz. Ela faz uma idealização das outras pessoas. Então, ela acha que as outras pessoas estão em uma posição excelente. Que as outras pessoas são sempre melhores do que são. É por isso que a pessoa invejosa abusa dos outros, né? Vive atacando os outros. Não tem compostura, como se fala. Por quê? Porque ela não imagina que o outro também tem problemas. E, às vezes, piores do que os dela. Agora, veja... Sofre mais do que ela, né? Isso. Agora, veja em terceiro lugar. O invejoso ataca principalmente as pessoas mais próximas. Quando uma pessoa ataca muito a família, quando ataca muitos amigos, quando ataca muito o trabalho que faz, o ambiente em que vive é sinal de muita inveja. Geralmente, a pessoa invejosa acha que os que estão longe, né? Longe do campo de visão, do campo de... Vida que ela tem são excelentes. Os que estão próximos, dando apoio, tendo paciência com ela. Então, eles atacam os invejosos porque estão invertidos, né? Isso é um modo de reconhecer uma pessoa invejosa. Voltamos já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL É a adoração que o ser humano tem a si mesmo, como se nós fôssemos deusinhos. Então isso na nossa vida prática é muito fácil de perceber, que nós temos a ideia de que a vida tem que se adaptar a nós, que nós queremos uma vida de acordo com o que a gente imagina. Então o que eu vou fazer, por exemplo, de profissão, o que eu vou fazer nos meus relacionamentos, quem eu vou escolher para se relacionar comigo, em que país eu vou morar, o que eu vou estudar, mas tudo em função do meu desejo, da minha vontade, de mim mesmo, como eu vou me desenvolver, como eu vou ser feliz, e colocando a si mesmo no centro do universo. Isso não deixa de provocar uma tensão violenta dentro de nós, porque nós somos confrontados diariamente com a realidade de que não somos, não é a vida que tem que se adaptar a nós, mas somos nós que temos que nos adaptar à realidade, à vida, se nós queremos viver com saúde, queremos realizar alguma coisa. Inclusive esse problema de teomania, que na mulher é muito o narcisismo, e no homem essa megalomania social, ele proporciona ou leva a pessoa a um sentimento muito forte de insegurança, de censura, em perceber os seus erros e suas deficiências. Até uma certa autorreferência, que todas as pessoas, por exemplo, estão olhando para mim, estão reparando em mim, estão vendo no que eu erro, estão vendo se eu estou mal vestido, se eu estou bem vestido, se eu estou me desenvolvendo dessa determinada forma, como eu estou me comportando, se a minha máscara está boa. Então, esse sentido de aceitação social, que é tão importante para o ser humano, não deixa de estar diretamente relacionado a essa teomania, porque na verdade o mundo não gira em torno de nós. As pessoas não estão reparando nas nossas pessoas, em nossos seres, o tempo todo. Nós é que estamos reparando. E essa tensão interna, ela pode muito ser aliviada se a pessoa percebe esse problema de teomania. Inclusive, se nós aceitarmos o nosso verdadeiro ser, aí sim é que nossas verdadeiras qualidades poderão aflorar. Quando nós colocamos aí, por exemplo, uma figura assim conhecida, como essa que eu vou colocar agora, né, Friedrich Nietzsche, então eu coloquei aí para mostrar como uma pessoa de grande talento, porque ele tinha realmente um bom talento para a filosofia, mas ele era muito invertido, por isso que ele pereceu tão cedo no sanatório. Então, o que que Nietzsche falou de tão prejudicial para a humanidade, né? Ele chegou a dizer que o sim era igual ou não. Como, aliás, a filosofia platônica sempre falou. E falou pior ainda, que a saúde era a mesma coisa que a doença, e que até a doença poderia levar à saúde, quer dizer, que o mal poderia levar ao bem. E daí esse grande engano, né, na civilização germânica, lá na Alemanha, que muitos deram atenção a essa orientação tão errônea dele. O senhor está falando do Nietzsche logo depois do nosso comentário a respeito de teomania, né? Eu acho que um dos pensadores mais teomânicos da nossa civilização é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. É, e ele fez questão de seguir Zoroastro, né? Que era aquele primeiro fundador de uma sociedade religiosa, lá na Pérsia, em que ele colocava dois princípios eternos no mundo. O princípio do bem em Deus e o princípio do mal, que era o Lúcifer. Dizendo que Deus criou a parte espiritual, a alma, e o Lúcifer criou a parte material. E não que ambos, né, que tanto a parte espiritual como a material pertencem ao mesmo Criador, pertencem ao mesmo Deus. E que nós temos que cuidar não só da parte espiritual, como da parte material. E ver a parte material inserida na espiritual, né? Quer dizer, esse tempo e espaço já inseridos, assim, imersos na eternidade. Quer dizer, a gente já está na eternidade agora. Então a gente teria que viver agora, já, de acordo com essa vida eterna. Que a parte material é uma parte espiritual. É um engano pensar que a matéria é algo diferente do espírito. É tudo a mesma energia. Só que a, vamos dizer, a matéria, o corpo, né, é uma energia mais densa. E o espírito, vamos dizer, o pensamento, as emoções, aquilo que nós chamamos de alma, é uma energia mais sutil. Mas é a mesma energia. Não é que aqui tem o corpo, aqui a alma. Bota, por exemplo, a alma no fulano, então tira a alma desse fulano, coloca uma outra alma, outro espírito, não pode. O ser humano, né, corpo e alma. Isso é um grande engano do Platão. O ser humano é uma energética espiritual que se manifesta também no corpo. Logo, o corpo, tudo o que existe, que nós chamamos de material, é espiritual também. Porque tudo que Deus criou é divino, é espiritual. Então, eu vou mostrar aí um outro cartaz para esclarecer essa questão da inveja e delírio. Veja lá em cima, né, que a inveja é praticamente a mesma coisa que o delírio. E a projeção que o indivíduo faz, vendo no outro a causa dos seus problemas, o outro como sendo melhor, é uma idealização. Então, o que acontece, né, veja de baixo para cima, que se a inveja é muito forte, ela é muito doente. E se a inveja é mais fraca, como lá embaixo está, ela é menos doente. Então, o que aconteceu na história da civilização? Alguns autores de fama incrível, como esse que eu vou mostrar agora, Roger Bacon, ele tentou colocar a filosofia num outro campo, colocando a filosofia mais na questão da vontade, né, na questão da vontade do ser humano. E, com isso, ele desviou a filosofia anglo-saxônica, tirando do raciocínio certo. Daí os grandes prejuízos que a humanidade teve, né, a Inglaterra, que quando conquistava um país, né, tinha uma colônia, atacava lá os colonos, tinha mão de ferro em cima daquele país. E também os outros países que conquistavam os outros, ou seja, um pouco menos a França, talvez, mas a Holanda, a Bélgica, eram países que tratavam as colônias com mão de ferro por causa dessa filosofia invertida, a ponto de achar que, por exemplo, os índios eram seres sem alma. Quer dizer, que os índios não viriam de Deus, que os índios seriam animais, mais animais ou só animais. Vamos ver agora as perguntas. Quando eu conheci a trilogia, o primeiro livro que eu li foi o ABC. E quando chegou no capítulo da Theomania, no primeiro palágrafo, logo ele já explica. A Theomania é o desejo escondido em todos os corações humanos de ser poderoso como um Deus. Foi então que eu percebi que eu também tenho essa patologia, a Theomania. Você acaba se achando tão perfeito que você não se inclui nos exemplos dados no livro. Quando ele fala da inveja, de outras patologias, você fala, é, realmente o ser humano é invejoso, mas não me incluindo como tal. E essa é a Theomania. Você se acha, assim, tão vaidoso, egocêntrico e que nem percebe a doença dentro da gente. Theomania, como o próprio nome diz, é um desejo do ser humano de ser como um Deus, ou seja, sem erros, perfeito. Só que tudo o que nós vamos fazer, nós entramos em contato com nossos erros, com nossas dificuldades. E como queremos nos achar deuses, nós não aceitamos isso. E assim, a pessoa cai num outro extremo de não se aceitar, achando que não tem valor. Mas, na verdade, o que ela não aceita é se ver imperfeita como todo mundo. Os psiquiatras alemães notaram que a causa da doença mental seriam as manias de grandeza. E o Dr. Kep deu a essas manias de grandeza o nome de Theomania, porque é um desejo mesmo da pessoa ser um Deus. Eu queria citar aqui um conto do Machado de Assis, o alienista, em que ele fala, ele descreve um hospital psiquiátrico, porque ele era epilético e ele estudou a psiquiatria. Então, ele fala que havia no hospital psiquiátrico lá um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia ser agora o Deus João. um outro que se dizia mordomo do rei. E uma pessoa que não falava palavra alguma, porque ela dizia que no dia que ela falasse, todas as estrelas cairiam do céu, tal poder que ela tinha. Então, isso mostra a relação entre Theomania e doença mental. Então, geralmente, uma pessoa Theomanica, aquela pessoa que vê problemas em tudo, em todas as pessoas, em todas as situações da vida dela, no trabalho, com os amigos, é uma pessoa muito crítica com relação aos outros. Mas ela não olha nunca para ela mesma. A pessoa Theomanica, ela nunca vê, assim, as limitações que ela tem, os problemas que ela tem. Ela só olha para o externo. Tudo que ela tem de problemas, inclusive, ela culpa o exterior. E o maior é que ela tem de problemas, Ela tem de problemas. Cap, na sua análise integral, ele considera, desde o início, o aspecto da transcendência como fundamental para a sanidade da pessoa. Uma psicoterapia que não considera a espiritualidade a transcendência do indivíduo está fadada ao insucesso, ela é muito incompleta, não funciona. Então, já desde o começo, em Viena, Cap trata e fez uma tese sobre a transconsciência, o transconsciente e os transtipos. Essa influência que os filósofos existencialistas exerceram em Cap foi muito grande, além, evidentemente, do seu estudo de metafísica, porque, quando Cap estuda o ser humano, ele se baseia, em grande parte, no estudo da metafísica que ele fez nos seus primeiros estudos, inclusive na teologia, na filosofia. O ser humano, que tem uma visão muito teomânica, muito egocêntrica, ele perde o seu melhor, que é o seu aspecto transcendental, porque é através dessa transcendência, é através da ligação com Deus e com o Criador que nós podemos aproveitar ao máximo da nossa energética, da nossa vida psíquica, da nossa capacidade, da nossa intuição, da nossa inteligência. É através, justamente, do nosso maior que nós podemos realizar o nosso melhor, e não dando tanta atenção como se dá ao aspecto mais, menos importante, que seria o aspecto material. O aspecto material é muito importante no ser humano, mas ele é consequente do espiritual. Então, nós só podemos ter uma saúde física, um equilíbrio orgânico, se o nosso aspecto espiritual, transcendental, estiver sendo cuidado, aceito, conscientizado. Eu poderia até acrescentar que a física, ela só funciona com a metafísica. Kep demonstra isso no seu livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, onde ele mostra que a verdadeira física é a teologia mais perfeita. Quer dizer, nós que já decaímos de um aspecto mais elevado, né, de compreensão da transcendência, agora nós nos utilizamos da verdadeira física para poder entender o que é a verdadeira teologia. E esse trabalho na obra de Kep é absolutamente transcendental. E eu vou colocar uma sentença para esclarecer o que nós temos que falar com os senhores. Veja lá, só a pessoa que aceita o bem vê o mal que tem. Até rimou, né? Isso, doutor Kep, eu queria relembrar o assunto que estava sendo discutido no módulo anterior, a respeito da inveja. Eu estava falando a respeito de um indivíduo invejoso. E eu acho que uma das coisas mais difíceis, desagradáveis para a pessoa admitir, é a atitude de inveja, né, porque é uma coisa completamente gratuita, e é contra o bem que o outro tem, a beleza que o outro tem, né. Então é muito vergonhoso. E interessante notar que o doente mental, ele nunca admite que ele tenha inveja dos outros, mas todo mundo tem inveja dele. Isso é uma das características do doente mental grave. Todo mundo tem inveja dele, mas ele nunca tem inveja de ninguém. Agora, tem uma outra característica, sabe qual é? É que a inveja é uma cegueira. É. É o não ver. Então, como é que o indivíduo vai ver inveja se ele não consegue mais ver, porque ele está cego para ver o interior dele. In videre, né, in videre. Videre é em latim ver. In é não. Então, a palavra inveja é um vocabulário derivado daí. De maneira que o que faz com que o indivíduo, assim, doente, não veja o mal que tem, é porque ele é alienado. Então, na questão da inveja e mesmo da soberba, ele não consegue se ver como ele é. Então, não consegue sarar, porque se ele tem uma visão ruim, um cego, por exemplo, não pode ver nada, né. Então, o ser humano alienado é um cego, assim, psicológico. Veja um cartaz que eu coloquei aí. A inversão, veja lá em cima, cegueira ali. Quer dizer, inversão é cegueira. Então, o que que é a cegueira, né? É um predomínio da vida sensorial, olha lá. O indivíduo oral que toma drogas, bebidas, alimentos em excesso. Ou então, o indivíduo anal que só quer o dinheiro, o poder, a destruição, né, claro, do mundo. E o indivíduo genital, né, que só quer sexo, prazer, alienação. Então, isso dominando, mexe embaixo, né, o amor, o amor é o bem, né, a razão, que é a verdade, a estética, que é a beleza. E esses são os elementos da vida psíquica. Se os elementos da vida sensorial, lá em cima, destroem os elementos psicológicos, então é claro que o indivíduo é doente. Agora, como distinguir, né, uma conduta doente de outra sã? Vamos dizer assim, comumente na vida social, eu vou dar uns exemplos aí. Veja, condutas que eu pus assim, indecentes, né? Não pagar o que é justo pra outra pessoa. Ou então, trapacear, né, uma pessoa dependente, né? Se o indivíduo não paga aquilo que o outro merece, está tendo uma atitude injusta, está tendo uma atitude indecente. E o Freud colocava mais a problemática na questão de sexo. Por isso que, em grande parte, a psicanálise tradicional, a freudiana, foi rejeitada em alguns países, como a Alemanha rejeitou. A própria França rejeitou, em grande parte. Outros países rejeitaram por causa disso. Porque foi vista, assim, através de Freud, uma visão muito parcial do ser humano. Veja novamente no cartaz. Cuidar só dos próprios interesses, né? É um puro egocentrismo. O indivíduo que olha só para si próprio, né? Como se não houvesse mundo. Essa é uma questão indecente. Por quê? Porque mostra que o ser humano só se volta para o interesse dele. Se ele só se vê a si mesmo, sem olhar para o mundo, ele está sobrando neste mundo, na civilização humana. O ser humano, como falei no início do programa, foi posto aqui para fazer o reino divino, compreende? Porque se ele não fizer aqui o que deve fazer, que é isso, então ele sobrou na vida. Ele vem fazer o quê, né? Porque depois que ele for embora, ele não terá mais chance de fazer mais nada. Lá ele não pode fazer mais nada, porque lá é o reino divino, né? É o reino todo poderoso. Agora, veja novamente no cartaz. O indivíduo que mostra a cara emburrada eternamente, né? Ele, com isso, aborrece muito os outros. Os senhores já notaram o indivíduo sempre picudo, com a cara fechada. Que companhia aborrecida que ele é, né? Isso é uma atitude que eu chamo indecente também. E depois, não sabe por que está sozinho, né? É. Em quarto lugar, bancar o surdinho, né? Não querer ouvir o que o outro fala. Ou tem que falar sempre duas, três vezes. Ele nunca entende. É muito aborrecido, né? Uma pessoa assim. Quinto lugar, não ver o que se passa. Ou então a pessoa que fala muito baixo, doutor Kerb. Tem pessoas que fazem questão de falar baixo ou pronunciar mal as palavras. Então, não se querem fazer entender. Isso. Vamos ver as perguntas agora. Em seu livro, Metafísica Trilógica 2, o doutor Kerb mostra que existe o mundo material, né? O reino animal, vegetal, mineral. E o mundo transcendente, imaterial. E o ser humano está bem no meio dos dois. Quer dizer, fazendo a ligação entre o transcendente e o material. Entre o imaterial e o material. Essa seria a nossa função. Trazer a energia da transcendência para o mundo material. Só que o ser humano, quando ele se recusa a fazer isso, então ele cai nas doenças. Quando a gente não tem consciência da transcendência, acredito que a gente acaba desperdiçando a nossa existência. Jogando a nossa vida fora. Porque, por exemplo, a criança, ela tem intuição, percepção. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se petrificando, assim. Vivendo muito para o nosso universo interior. As nossas vontades, as nossas fantasias. E fica muito difícil ser feliz. Sempre falta alguma coisa. A partir do momento que você tem consciência da transcendência, a realidade do mundo exterior, viver a realidade do mundo exterior através da nossa inteligência, o nosso universo interior abre. A pessoa que é mais voltada para o bem comum, ela vive mais de acordo com a criação. E para isso basta vermos os artistas, os cientistas, que eles conseguem refletir a realidade e os outros conseguem captá-la através deles. Então, a transcendência é, principalmente, você acreditar no bem. Você ter uma fé naquilo que é bom. E, logicamente, ter atitudes, ações condizentes com isso. Agora, aí volta aquela questão, né? Nós sempre achamos que as nossas atitudes são as certas, as boas, as atitudes que vão ajudar as pessoas. E a gente nunca vê que as nossas atitudes podem estar, às vezes, até atrapalhando, em vez de ajudando. Então, eu acho que é muito uma questão, assim, da pessoa olhar para, além daquilo que ela pensa a respeito de si mesma, olhar para aquilo que ela faz também. E, na prática, está dando certo suas atitudes de bem, de buscar o bem, de fazer o bem? Estão dando frutos? Se não estão, então, provavelmente, você não está numa atitude de realmente fazer o bem. Eu vou pôr aí, para terminar o programa, uma sentença muito importante. Veja aí. O mal que o homem vê no próximo, geralmente, eu posso acrescentar, está nele. Então, é claro que o indivíduo são, ele vê o outro como o outro é também, com os defeitos que o outro tem. Agora, em geral, né, quando vê só no outro, assim, ou mal, então, é sinal que ele está projetando o que tem nele e nas outras pessoas. Por que isso acontece, né? Porque só o indivíduo que olha para si próprio, né, para seu interior, é o indivíduo que está mais próximo da sanidade. Então, veja esse último cartaz aí. O indivíduo bom se interioriza e o doente exterioriza. Então, quanto mais o indivíduo tem contato com ele, né, mais são ele é. Quanto mais ele é voltado para fora, voltado para fora, quer dizer, ele quer prazeres no mundo exterior, ele acha que o bem-estar vem de fora, que tudo vem de fora, mais doente ele é e mais insatisfeito, portanto, e mais voltado para si próprio, para seu interior, ele é mais feliz e mais são. Então, até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL